E aí, Game Maníacos do Youtube, aqui quem fala é Matarazumitsu, galera, trazendo pra vocês de novo, nosso detonado barra play 2, desse jogo épico demais e que tá muito divertido, trata-se do jogo do Playstation 4 Kinec, Kinec, ou Nec pra alguns, Então partiu gravatina de hoje, galera, já tamo aqui no nosso controle aqui do nosso querido Nec, que agora eu lembrei, galera, a voz do Nec, quem tá dublando é o mesmo dublador que dubla o Sylvester Stallone em filmes aqui no Brasil, galera, vamos pegar umas pedras do sol aqui, tem uma barata, que porra, eita porra, quer avançar em mim, sai fora, sai pra lá, vem, 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 olé, tome, Que porra é essa, bicho, parece que não é uma barata, esqueci o nome dessa porra aí Tá muito bacana o cenário do jogo, hein, galera E é um jogo, galera, que realmente me surpreendeu É, gráficos bonito, e tá bem divertido o jogo, hein Ah, e antes que eu me esqueça, já primeiramente aqui, queria agradecer a todos aí pelas visualizações do canalzinho, galerinha, meu, muito obrigado mesmo de coração E pra você que é novo no canalzinho do Matarazzo, amiguinho, seja bem-vindo E se gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever, tá ok Pra dar aquela força aí pro canalzinho do Matarazzo crescendo cada vez mais, galera, é isso aí Tome, sai pra lá Joaninha do capeta Vamos que vamos, galera Mais uma pedra do sol Ó, o caceta, o bicho me pegou, mano Ó, ele explode ainda Nossa, acho que a gente perdeu uns fios de cabelo, ó Ah, não, tá nascendo de novo Ali é a barra de energia lá em cima, em azul é a nossa energia, galera Da vida E aquelas rodinhas em amarelo é a energia da nossa magia Toma, sai pra lá Vai explodir agora, não E eu vou seguir as dicas do Leandro aqui e quebrar tudo quanto é parede que eu vê Porque realmente, Leandro, você tava certo Teve algumas paredes que eu acabei deixando, deixei passando na outra fase Agora eu vou ficar bem ligado aqui nas paredes Pra ver se elas quebram, né Por enquanto tá suave Essas Joaninha aí não é de nada Vamos lá, doutor Pô, o relíquio é com a gente, hein Vamos crescer, olha isso Vem, vem Nossa, essa daqui explode Pô, esqueci que aquela ali explode, velho Tem alguma coisa aqui pra cima Essa parede me parece suspeita, hein Não quebra, né Pô, tem tipo um negócio pra pisar aqui, olha a impressão minha A impressão minha Não tem nada aqui pra trás, não Então vamos lá Vamos seguir adiante, galera E aí, Louro José Eita porra Você tem esse poder aí? Pô, a natureza está contra a gente Como assim, doutor? Eles devem estar possuídos Não tem nenhuma pedra que quebra aqui, não, né Vem, vem, vem Pô, esse pica-pau é chato, hein Toma Sai pra lá Opa, uma parede que quebra aqui Certeza, ó Ah, moleque Isso, vamos crescer de novo Quando a gente perde energia A gente acaba Ficando pequeno de novo Que porra é essa? Né, essas armadilhas indicam que há goblins por perto Tome cuidado Ah, sabia Ah, filha da mãe Sai daqui Vem aqui, pica-pau Vai Ê, aqui é muita habilidade, tiozinho Vai tirando Pulo duplo É, sai pra lá, ó Sai pra lá, ó Smurf do capeta Parece um Smurf Tome As pedras azul não dá pra quebrar, não, velho Nossa, olha quanta armadilha, bicho Vou ativar uma só Boa Vou ativar a outra Vou ativar a outra Isso aí Tá prendendo, matado Opa, tem alguma coisa aqui Mais pedra do sol Pô, tá ficando difícil, hein Ai Sai daqui Caraca, tá complicando mais a coisa, hein Tá aparecendo dois, três Aí já fica um pouquinho mais complicado Apesar que eu nem usei a magia ainda, né, galera Ainda tem essa Quando complicar demais eu vou usar a magia Tem alguma coisa aqui, não tem? Opa, mais pedrinha Me gusta Vem, vem, vem Vem, papai Smurf Tome Peguei os dois de uma vez só Mais uma armadilha aqui Sai pra lá Você não me pega, não É, não tem nada escondido aqui Vamos caminhando Adentrando a floresta E chegamos na tribo dos homens Muito fácil, muito fácil Vem, vem, vem Uh, rapaz Quase, hein Quase você me pegou Olha a água aqui, velho Nossa, não é água aquilo ali, não, é? É tipo uma lama Caraca, é mesmo Tem uma fogueira aqui Deixa eu ver se não tem nada escondido, né, galera Explorar tudo aqui, bicho Ei, tem um arqueiro ali ainda, vai Vai, tira aqui minha Da pedra, seu trouxa Errou Agora toma Pô, não dá pra me pegar o arco dele, não? Olha, tem tipo uma lama ali, velho Nossa, tem mais ainda Vai, vai, atira Ih, tiozinhos Tá ruim de mira, hein Ai, filha da mãe Esse pica-pau é mais chato que o arqueiro, velho Opa Olha os caras ali Tô ligeiro, hein Ih, tá errando Tá errando Bora minha vez Opa, de perto De perto é covardinha, hein Nossa, tem que usar magia, velho Ó Tá sobrando magia aqui pra mim usar Eu quero matar esse filho da mãe Toma Tome, gostou? Gostou da magia? É a magia das pedras solares Vou pegar mais um pouquinho aqui Tá, dá curto, velho Se eu ficar muito tempo naquela água Olha só Perde energia Caraca, agora que eu Percebi Tô brisando aqui Pisando na água ali Dá curto no robô, velho Ih, tô escutando barulho aqui, hein Tem coisa pra cá, não tem? É, acho que não Meu faro gamer falhou Ô filho de uma égua Ô filho de uma égua Toma, nocaute Caraca, perdi energia pra caramba Perdi até a cabeleira já Vai, atira aí Errou, trouxa Agora é minha vez Tome Tem coisa aqui dentro Sai pra lá, ó Essas baratinhas aí Sai fora Mais ainda? Vai, vem, vem Tome Vai, atira de novo Nossa, duas aí Aí lascou, hein Chamou a família Nossa, filha da mãe Arqueiro Toma Ah, quando você vira E dá a bolinha Você tira energia dos caras Não dá pra matar de primeira, cara Quando você vai esse golpe aqui, ó Dá a bolinha Eita, porra Nossa senhora Os caras tão complicando a minha vida aqui, hein Toma Uhul Papai Smurf Ô, que susto, porra Caixa vai se desmontando do nada Que isso Recuperou mais energia O que temos pra cá? Nada? Nada Olha, tá bem detalhado o cenário, hein, galera Tá bonito Doutor Encontrei outra entrada para a mina Muito bom, Nek Espera aí Estou quase chegando Detalhe numa coisa, galera A voz dele muda Conforme ele vai crescendo Quando ele tá na forma maior dele A voz dele fica igual a do Silvestre Talona Capítulo 2 2 Antiga mina do penhasco Eles cavaram esses túneis há séculos Em busca de relíquias Toma Eles encontraram várias naquela época Mas a mina está praticamente sem nada agora Que porra é aquela ali? Nossa, ela atira Tome Atira aí, vai Caraca Cada bagulho bizarro aqui também, hein, doutor Tem alguma coisa pra quebrar aqui? É, agora o Matalazzo não tá esquecendo de nada não, hein, galera Ei, lá vem Porra Os caras querem quebrar minhas pernas mesmo, hein Sai pra lá, ô Pior, né Deixa eu ver Olha, tem mesmo Opa, mais pedras solares Aí sim Vem cá Vem cá, baratinha Opa, errou Errou Toma Errou, toma Ih, rapaz Esse é grande, hein Ô, rapaz Você quer jogador de beisebol? Toma Então vai Ih, fraquinho Só tem tamanho Legal que o doutor só segue, né, mano O cara nem pra vir armado no bagulho, né, mano Mas tem que fazer tudo aqui Armadilha Nossa, essa armadilha já tá Já tá manjada já, hein Opa, tem alguma coisa aqui? Não Esse bicho é fraco Vai, atira Ô, agora eu tomei, hein Droga Ih, agora são dois, galera Dois jogadores de beisebol Agora eu lascou Eita, porra Toma Ah, você também Eu sei fazer isso também Ô, caceta Nossa, o cara quase mandou a gente pra merda Também, em vez de eu usar magia Estou economizando magia aqui, galera Vamos lá Próximo vou usar magia nesses caras aí Sai fora, mano Os caras batem forte Por alguma razão Por alguma razão Sempre se encontram relíquias em construções assim Mas é uma construção? Não tem porta Ninguém humano já morou aqui É, não queria te falar não, doutor Mas aquelas baratinhas lá Não era humano não, viu E nem esses ogro aqui, beijo Eita, porra Tá desmorando em tudo aqui Sai pra lá Vamos crescer mais Eu vou ficando grandão, hein, galera Tem alguma coisa pra cá? Ah, foi o que eu imaginava Foi o que eu pensava Pô, não tem nada escondido aqui Eu tenho que ir pra cá mesmo Eita, nós Vai dar muita merda aqui, né Se estão me dando coisa É que vai dar muita merda aqui Tá pegando aqui Os tanques dos Goblins Nós chegamos antes deles A estrada é velha Pra aguentar tanta pancada Tomara que caia tudo Ih, rapaz Esses tem espada, hein Vem Vem pro pau Vem, neném Vai, vem Um já ficou pelado Agora toma isso aqui, ó Pô, era pra usar outra magia Mas já foi Ih, já era Deu nem pro cheiro Apesar que minhas pedras Estão acabando aqui já, hein Pô, deve ter um monte aqui, né Aí, galera Olha quem chegou Olha o tamanho da criança Nossa, olha o tamanho que a gente ficou, galera Vixe, não tem nem graça Esses caras agora Nossa, a gente tá gigante Agora, bicho Nossa, vou ter que destruir isso aqui Olha o nosso tamanho Valeu, neném Os caras ficam até com medo O cara foi andando pra trás Puta, lascou Esses papais Murphy Vem aí Tô até dó Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada aqui pra trás Olha o tamanho da gente, galera Vem, pode vir Seus insignificantes Toma, toma Venha, venha Coitado, não dá nem graça E aí Quer me enfrentar? Ah, vai Sai fora Aqui é neck, meu irmão Me acertou, velho Como você ousa me acertar? Seu filho da mãe Nossa, quando a gente tá nessa forma aqui É muita apelação, galera Ó Yes, baby Tem alguma coisa aqui, senhor? Ó, tem sim É, só tem um problema Acho que tá quebrada essa alavanca Vou ter que ligar a energia Ah, vou ter que emprestar, né? É pior Um minuto, doutor Vou acender a luz para você Vamos lá Pô, ficamos baixinho de novo Pô, tinha uma porta lá pra trás Eu quero ver o que tem naquela porta lá atrás Pera aí Pera aí, doutor A gente já vai pra lá, hein Eu quero ver o que tem aqui dentro primeiro Ah, querendo me esconder, né, jogo? Tá aqui o Faro Gamer aí, ó Consegui mais uma peça, galera Peça coletador Raridade Que neck pode coletar pedras Solares de inimigos derrotados Olha que bacana, galera Aí sim Boa, sua coleção Você possui uma das quatro peças necessárias Beleza Vamos ver se a gente acha mais, né, galera O problema é que a gente ficou menor agora, né? Tivemos que emprestar nossa energia ali, ó Oh, fuck Ih, rapaz Aquele é arqueiro Nossa, olha o tamanho da flecha que o cara solta Vai, mais uma Nossa, ele solta três também, velho Vem Tome Seu apelão Ih, olha os smurf verdes Esse aqui é de outra raça Sei lá se é verde ou azul Isso aqui é verde Tem alguma coisa pra cá escondida? Boa Pegou mais pedras Solares aqui Pode vir, pode vir Só você? Você é muito lerdo, meu amiguinho Opa Nossa, agora eu me lasquei Fui querer com tudo Pra cima do bagulho Yes Vamos crescendo Aquilo não é biotônico foltono Mas faz a gente crescer também Nossa, que piada horrível Ah, agora está melhor Sabia Que eu te encontrei numa caverna Igual a essa Que legal Tá vendo o pedestal? É só achar uma caverna Queira ou não Tem um pedestal nela Sem nada em cima Uma vez Ah, foi Há 20 anos atrás Encontrei uma caverna Que era Diferente Dizem que esses lugares Eram cheios de vida Que havia tantas relíquias Como aves em um parque Mas ninguém em gerações Tinha visto isso Até aquele dia No pedestal Uma esfera brilhante E em seu redor Uma constelação dourada Vermelha e azul Estendi a mão Nem sei porquê E a esfera Veio até mim Levei muitos anos Para desvendar o segredo E aumentar 100 vezes Seu poder Por fim Solucionei O enigma O resultado Foi você Ei Vamos dar uma olhada De perto É isso aí Galera A origem de Nek O veião Contou um pouco Da história Quando é que foi Que ele encontrou O Nek Bacana Ah, sai para lá Esses bichinhos Dá até dó De matar eles Agora que lá Eu não tenho dó Não Nossa Filho do mar É Você é apelão Ai Me ferrei Só que não Trouxão Atira a flecha Aí Lazareta Pô, estou vendo Que eu vou cair Lá embaixo Já já Pô, tem alguma coisa Aqui para baixo Oh, rapaz Tonto Toma Vai lá para baixo Vai lá ver Como está a vista Lá embaixo Vai arqueiro Agora é minha vez Toma Quando você está Com a flecha Na mão Você é o poderoso E agora Estamos crescendo mais Galera Estamos crescendo mais Amigo Tomara que essa ponte Não quebre Mas sempre quebra É sempre assim Sabia Calma aí Amiguinho Oh, shit Tudo bem, doutor? Olha a voz Estaloni Não quebrei nunca É o Neck Com a voz Estaloni Muito B10 Toma Suas baratinhas Oh, sua filha Filha da mãe Pegar mais umas pedras Solares Aqui Caraca O infinito É o além Então Não acaba nunca Vai cair isso aqui Sabia Lá vem o arqueiro Atira aí Seu trouxa Ó, tem um arqueiro grande E um arqueiro mirim Ai, seu filha da mãe Toma Ah, vou apelar aqui Tome Tem uma parede Que dá pra quebrar aqui? Não Por onde que a gente tá indo? Tá indo pro boss É isso? Ih, lá vem Mais um, vai Agora minha vez Caraca Esse cara é chato Esse cara da flecha Deve ficar ligeiro Com o cara do arque flecha Galera Pô, tem alguma coisa Aqui pra cima? É, acho que não Ó, os caras brisando ali Os caras tão trocando Mó ideia lá Vai Dois Três Dois Três Vai Agora minha vez É três batidas que ele dá Muito fácil Já era Aí o bicho fica tonto Nossa, o que que tem aqui Que explodiu aqui? Opa, dá pra ir por cima aqui? Ah, não dá Vamos ficar maior É Pô, dá pra pular aqui em cima Eu acho, hein Ou não Nossa, olha quanto neguinho ali embaixo Vem, pode vir Tome Tome Pô, só você, mano Esse molequinho aqui Tá louco Ih, agora Esse aqui é perigoso, hein Vou matar ele primeiro Nossa, ele quase bateu no amigo dele Dois Três Ai Ai, filha da mãe Eu sabia que o outro Ia esperar a hora certinha Pra bater em mim Opa, mais pedra solar aqui Eu quero O que que vai ter ali dentro, hein Tá escuro, doutor Vamos Ah, legal Agora ele vai ter que correr Quebrar essas rochas aqui E liberar pro doutor passar, né Cuidado, Neck Aquele tipo de rocha é escorregadia É tipo gelo Adoro, me gusta Nossa, é escorregadinho mesmo, doutor Ai, é pra foder geral mesmo, né, véi Vai, atira aí, Soso Barata, tonta Ô, caraca Vocês quebraram a rocha, porra Era o meu escudo Toma agora Ô, tem alguma coisa Tá nessa rocha aqui, não tem, não? É, acho que não Acho que ela é inquebrável É uma das únicas rochas Que é inquebrável É sério Puta, vai dar muita merda aqui, né Vamos quebrar isso aqui Pode vir Pode vir Nossa, são dois, véi É, vai ficar olhando? Então eu vou Toma, trouxa Na barriga, hein Opa, tem um cara diferente ali, hein Ataque rápido Ah, R quadrado Curti esse ataque rápido, hein Obrigado pelas instruções Pô, tem alguma coisa aqui atrás? Não Vamos lá Ataque rápido, então Ataque rápido assim, ó Ah, pode crer Você dá uma esquiva e já aperta o quadrado Ah, aí sim Opa, escorregador agora E aí, galera Cheguei pra festa O cara joga granada, doutor Você viu Vai com cuidado aí, doutor Vai na frente Pra você ver que você tá lascado Vai, 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 vai Dois Três Tome seu apelão Tem alguma coisa por aqui? Escondido, escondido Ah, dessa vez não Doutor nem sujou a mão ainda, galera Ah, lá Vai nós ligar a energia de novo Oh, fuck Só porque a gente tá grande, pô Vai, mais uma armadilha Ah, não Já tá abrindo Já Já tem energia ali Mas eu acho que não fico maior que isso Eu acho Ai, 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 ai Sabia, né Oh, o cara passou perto É assim Toma Nossa, eu desiei na hora certa, bicho Lá é que a boss dessa foi Que negócio escorrega, segura, sei lá, velho Ah, vai dar merda, né Bloqueado Temos que voltar por onde viemos Sabia Oh, oh É, roubo do doutor Louco, o cara não era do bem Ah, é sério Nossa, filha da mãe Peraí, 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 peraí Peraí que a gente vai brincar Nossa, filha da mãe, velho Peraí Nossa, filha da mãe Calma aí, tiozinho Nossa, eu vou morrer Nossa, eu morri Caraca, galera Tava fácil até agora Tome Tome Peraí que agora eu vou só pegar as manhas Ai, filha da mãe Tira essa redinha de mim Pô, o doutor evoluiu os robôs É sério isso Nossa, ainda agora tem dois, velho Sai daqui, ô Robocop Ai, droga Ele me pegou Filha da mãe Tem que esquivar na hora certinha, galera Tome Acabou, né Fala que acabou Nossa, acabou Seu traíra Vou te pegar, seu traíra Acho que ouviu um barulho aqui Está todo mundo bem? Seus robôs nos atacaram Sério? Pensaram que vocês eram goblins? Mil perdões Vou verificar a programação Não se preocupe, Victor Eu peguei umas relíquias no processo Não posso dizer que estou muito chateado com isso Tem uma corrente de ar vindo dessa direção Vamos dar uma olhada Victor, seu traidor Olha que traíra, galera Ah, legal Pô, não estou confiando nesses doutor Não faz muito sentido ir até uma mina sem muitos reforços Nunca se sabe o que se pode encontrar Goblin, guardiões É, Goblin Olha esses bichos aí, né, mano O robô do cara não presta para nada Nossa, o robô lazarento Eu ia bater nele, porra Sai daqui, vai Pô, o robô do cara me batendo, velho Recuperar as relíquias com armas mais poderosas Esse robô é traíra, lá Vai, bate em tudo aí, então, vai Agora eu te mato Toma Sai fora, sucata Essa sucata é traíra, filho Não confio, não Vai, sai daqui De lá eu passei a desenvolver robôs de segurança Não quero lata na minha frente, não Tipo, ajustar para me matar, né Sou lazarento Olha os Goblins fugindo lá para dentro da caverna, velho Vou matar esses dois aqui já Ah, eu ia Quer ver, eles vão querer me bloquear Toma Você também, toma Quero mais sucata na minha frente, não Opa, tem um murinho aqui que dá para abrir, não dá Ah, sabia Lá vai nós de novo Mais um tesouro, galera Olha um chip Raridade O tempo fica mais devagar Quando o Kineck atinge os inimigos sem sofrer danos Não pode ser equipado ao mesmo tempo que o medidor de combos Tá ok Ó, mais três peças, hein Nosso robô tá ficando top, velho Agora aquelas armadilhas Vai, ataca lá, robôzão Vai Como é que ele morra Esses robôs do Vitro não tá prestando, meu irmão Tá Vai lá, robôzão Vai, mata lá Ei, morreu Tome Nossa, desiei da armadilha lá e que é bosa agora Na cagada mesmo Opa, tem uma coisa aqui Pô, tem uma pedrinha ali Como é que eu destruí aquela pedrinha Ah, boa Isso, tava precisando de energia, mano Tem alguma coisa pra cá? Não Vai, lata velha Faz alguma coisa Deixa eu pegar umas pedras solares aqui Vamos ver a luta aqui da lata velha, galera Ó Olha que beleza Nossa, não presta pra nada mesmo, viu, velho Mais um Agora é minha vez Ô, filha da mãe Essas lata velha Essas sucata velha do Vitro não presta pra nada, viu, galera Lá vai na escorrega de novo Uhul Isso aqui quebra? Não Droga Pediu reforço aí, ó, sucata velha Vai, faz alguma coisa, pô Aleluia Vai, vai Mata que eu tô distraindo ele, vai Isso, sucata velha Valeu Toma aí Toma aí como recompensa Caraca, essa fase tá gigante, hein Eu tô vendo que o nosso maior inimigo vai ser o Vitro, galera Fica vendo Aquele Vitro é muito traído, velho Ele vai ser o nosso maior inimigo Tô até vendo Vai, mais uma vez Mais uma Agora minha vez Toma Toma Bombo dá pra matar ele com um só Quando você pula Vamos lá, vamos lá que tem Uhul Tem dois caminhos, tem dois caminhos, é impressão minha É impressão minha Na verdade, os dois iam dar no mesmo lugar Olha a iluminação como é que tá bacana, velho É isso Esse é o esconderijo dos Goblins Raider, você me ouve? Alto e claro Achamos um vilarejo Goblin É o que procurávamos Vá para o norte do local de pouso cerca de dez quilômetros e nos encontre lá Entendido, vejo vocês lá Só isso? Você não disse a ele como entrar na mina Com sua habilidade ele chega antes Nem que ele tenha que escalar cinco montanhas Quase lá, Neck Pronto Convoquei o resto das minhas tropas Vejo você fora do vilarejo Ih, com essas sucatas suas aí Você vai longe, tiozinho Vamos lá, galera Vamos gravar mais uma parte aqui Aí a gente termina o vídeo de hoje, hein Pô, tem mais uns caras ali ainda Vamos lá, vai, vai Se o arqueiro primeiro, toma Mais uma pedra solar aqui Puto, o cara da bomba tá bem no gelo É sério isso? Tome Ih, tão me dando muita coisa Vai dar merda aqui dentro Tô vendo já, galera Quer ver? Ah, lá vai de nós de novo Fazer o que, né? Vou ficar pequeno de novo, velho O vilarejo dos goblins é do outro lado do lago Sobre o penhasco Estamos quase lá Se quase lá tá igual aquele ali de mineiro Três décadas pra chegar Vem, ô pica-pau do inferno Tome Olha que cenário bonito, galera Olha isso Vai Esse pica-pauzinho é chato, viu, mano Olha que bonito o cenário, galera Que porra é essa, mano? Olha que bacana Toma A sorte deles é que eu tô pequeno, velho Lá vem esses arqueiros aqui de merda Tome Atrás de você Não tem nada escondido aqui Ah, tem umas pedras solares aqui de leves Vamos lá, doutor Vamos comigo O doutor só fica olhando, né, velho Isso aqui é foda Vai cair essa porra Como é que o doutor passa? Eu quero ver Nossa, tomei E aí, doutor Como é que você passa aí? Fala pra mim Qual que é a mágica que você faz? Ah, é sério que a gente vai ter que pular lá do outro lado É sério Ih, lá vem essas baratas do capeta, viu Toma Olha, tamo quase no máximo já Vou até usar um pouco da minha magia aqui, ó Tome Só pra gastar um pouco mesmo Ô, doutor Como é que você chegou aqui, velho? Nossa, tem mais ainda Ai, filha da mãe Espetou minha bunda Ai, ai, ai Acerta aqui, trouxa, vai Ai, filha da mãe Não vou morrer pra você, não Sai fora Nossa, precisa de energia urgente, mano Tomara que tenha energia aqui Ai Essa aqui explode Mascou Vai explodir pra lá Ufa Encontramos energia aqui Sorte, galera E agora E agora Se cair na água É vala, mano Que dá curto Se curto de geral Nossa, tem gelo aqui ainda Pegar mais umas pedras Vamos lá Escorregando Uhul Vai, ô Pica-pau do capítulo Ô, louco Você faz um negócio diferente, velho Como assim? Antes ele só dava aquele tufão Agora o bichão vem no bico mesmo Ah, lá vem o cara da flecha Olha o bicho chato Ai, filha da mãe Vai, vai, vai Pô, não acaba nunca, velho Ixi, caramba Como é que a gente faz aqui agora? Ué, não entendi agora Pra onde a gente vai? Ah, bom Caraca, você é ninja mesmo, hein, Nek? Aí, lá vem as baratinhas que explode Quer ver? Sai pra lá O tiozão aí Eu não sei que atalho que ele pega, velho Que ele consegue acompanhar a gente Vem, 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 vem Vai dar peixinho ou vai dar o tufão? Ô, filha da mãe Tome Mais pedra do sol Usando de energia, pode ser? Ou tá difícil? Tem alguma coisa quebra aqui? Não Ai, filho de uma égua Pô, esses bichinhos é chato, hein, velho Tô quase morrendo aqui Já vai, vai Ufa, energia, mano Graças a Deus Vai, chega de brincar Toma Toma Tem hora que a gente tem que apelar, galera Senão tá lascado Ih, lá vem esse bicho chato De novo Toma Toma Caraca Caraca, os caras tão apelando, hein, velho Esses caras aí não é pra Pro que nem aqui desse tamanho Que é o tamanho único que a gente tá Cadê, 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 cadê Tem mais, tem mais Tô precisando de energia, brother Ah, olha a merda Ah, eu acho que eu tinha que Ah, se eu tinha que ter entrado naquele buraco Burro Sai, mano Cara chato Ah, tiozão Queria me acertar, né Toma Opa Ganhamos umas pedras aqui Tá bom Chegamos? Pior, né, tiozinho Tá precisando malhar The Goblin Fortress A Fortaleza Goblin, galera Que mistério Estou vendo os tanques Mas nada que pareça Com uma operação de metalurgia Não podem ter feito tanques aqui O portão está aberto Vamos descer lá e dar uma olhada O quê? É hora de acabar com isso E ir para casa Com certeza não vamos descobrir Mais nada Ficando parados aqui em cima Lucas Espera aqui até a gente saber se é seguro Neck Tome conta dele Tem certeza que é uma boa ideia entrar lá? Devem saber que estamos vindo Se não fosse uma boa ideia Eu não faria isso Estou vendo um número enorme de relíquias por ali Deve ser tudo que roubaram do posto E um pouco mais Uh-oh Quem são vocês? E o que estão fazendo no meu vilarejo? Vocês atacaram uma colônia de humanos Vocês acharam que não haveria consequências? Consequências? A consequência é que tenho várias relíquias E pedras solares E outras coisas boas E os visitantes inesperados Vocês são tudo o que enviaram? Somos o bastante Os armamentos de alta tecnologia dos robôs São mais do que capazes Esses tanques são máquinas muito impressionantes A gente estava pensando Onde os conseguir é o que querem saber? Não direi Mas como estão tão interessados neles? Deixem-me dar uma Demonstração Fechem os portões! Mas então é isso aí galera A gente vai ficar por aqui Segunda-feira sai o capítulo 3 Para vocês pessoal Espero que todos tenham gostado Obrigado a quem visualizou o vídeo Quem quiser deixar o comentário Fica à vontade amiguinho E segunda-feira a gente continua Desse ponto aqui Capítulo 3 Para vocês hein galera Vamos ver se a gente consegue salvar os caras Os caras entraram numa enrascada Agora resta a nós salvá-los É isso aí galera Então vou ficando por aqui pessoal Tenham um ótimo dia galerinha Um forte abraço a todos Siquem com Deus E fui! Fui!